Eu sempre te chamo de bom, mas a vontade era xingar Essa cara de limão azedo, às vezes nem eu pra adoçar Se peço um beijo, recebo um tapa Quero um abraço e dar porrada Perdi a vergonha na cara Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta, vai e volta Vai que uma hora, cê também chora Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta, vai e volta Pinga, pinga de bari, bari, vai cair na sua conta Eu sempre te chamo de bom, mas a vontade era xingar Essa cara de limão azedo, às vezes nem eu pra adoçar Se peço um beijo, recebo um tapa Quero um abraço e dar porrada Perdi a vergonha na cara Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta, vai e volta Vai que uma hora, cê também chora Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta, vai e volta Vai que uma hora, cê também chora Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta Vai que uma hora, cê também chora Eta coraçãozinho pinga e põe a panha Vai e volta, vai e volta Pinga, pinga de bari, bari, vai cair na sua porta Pinga, pinga de bari, bari, vai cair na sua porta É Tição muda e põe a panha Obrigado.